Série Oscar, patrocínio Telefunken e Casa Centro, onde você compra pelo menor preço do Brasil. Ele gosta muito de garotas, não é? Gosta. Ei, o que é que há? Pare! Olá, meu bem. Não tenha medo, minha querida. Eu sou irmão para os dragões e um companheiro para as corujas. Dragões e corujas, psicopatas e maníacos, a violência liberada. SWAT, segunda, 11 e 15. Samba chegou, pra alegrar a nossa vida. A sandália colorida, mais conforto para os pés. Samba tem só a mais alta, e a sandália não é 10. Tá na moda sim, senhor. Samba é o meu amor. Quem não gosta de samba, o sujeito não é. É ruim na cabeça, o sujeito não é. Sandálias, samba, qualidade alpargatas. Um rosto nunca é igual a outro. A barba também não. Por isso, Gillette inventou Atra. Atra ajusta-se automaticamente aos contornos de cada rosto num ângulo perfeito, com exclusiva ação de limpeza. Impossível. Melhor impossível. Atra da Gillette, o barbear impossível. A embalagem do Pura Chica é amarelinha. E tem a carinha da Mônica. A embalagem do Pura Chica é amarelinha.